Realme GT Neo 5 ou Samsung Galaxy S23 Ultra, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da bateria de ambos os celulares. Referente à bateria Tanto no Realme GT Neo 5 como no Galaxy S23 Ultra, em ambos os celulares você vai encontrar uma bateria de 5000 mAh. Referente ao peso dos celulares O Realme GT Neo 5 pesa 199 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Galaxy S23 Ultra pesa 233 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à tela O Realme GT Neo 5 vem com uma tela AMOLED de 6,74 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 451 ppi. Já o Galaxy S23 Ultra vem com uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 500 ppi. Referente às câmeras No Realme GT Neo 5, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels e mais uma câmera de 8 megapixels ultra-wide, e a outra é uma câmera de 2 megapixels para fotos macros. Já no Galaxy S23 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 200 megapixels e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e a outra é uma câmera de 12 megapixels ultra-wide. Já na câmera frontal, o Realme GT Neo 5 vem com uma câmera frontal de 16 megapixels. Já o Galaxy S23 Ultra vem com uma câmera frontal de 12 megapixels. Já no quesito desempenho, no Realme GT Neo 5, você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Plus Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S23 Ultra se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Realme GT Neo 5, ou Samsung Galaxy S23 Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.